Bom dia, aqui é Remo Noloni, normalmente com aulas de Física e Matemática. Hoje a gente vai contar uma história motivacional. Estou aqui no espaço do Darioga, sendo filmado pela professora Renata, que é um azar de vocês, ela não queria aparecer. E estamos aqui, na presença também da Vera, em um espaço que me faz flutuar. Isso me faz lembrar de uma história que é tão boa que até poderia ser verdadeira. Dizem que para fazer a caneta esferográfica funcionar, a NASA precisou fazer um investimento enorme. E esse problema você pode perceber na sua realidade. Tenta escrever com uma caneta esferográfica e depois tenta escrever com a caneta esferográfica de cabeça para baixo. Você vai perceber que ela não funciona se a gravidade não tiver a seu favor. Então, o que a NASA tinha a seu favor? Investimento, NKP, milhões de dólares para poder fazer a caneta da NASA funcionar. Parece até aquela história do travesseiro da NASA também. Os russos escrevem a lápis. Então, aqui eu estou num espaço que me faz refletir o quanto eu penso, o quanto eu tenho que saber de tecnologia, enquanto a Vera simplesmente faz em ouro. E, de repente, essa história, seja verdadeira ou não, nos leva a uma reflexão do que a gente deve saber, do que a gente deve aprender, de qual tecnologia nós devemos ter. E é só isso que eu tenho para dizer hoje. Então, para todos vocês, aquele enorme abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.